Sabe quanto falta pro Natal? Nada! Natal todo dia queixe! Levou essas ofertas, ganhou presentes na mesma hora! Cozinha especial de Itália ou Luciane! Somente 65 mensais! Ganhe conjunto beleza! Sofá dois lugares com chest! Apenas 28 mensais! Leve manta sofá de presente! Forno elétrico 44 litros! Só 22 mensais! Ganhe faqueiro 24 peças! Compre e concorra a um Hyundai ix35!